Você vai precisar de algum serviço de órgão público na próxima semana? Então, atenção que o Governo do Estado mudou a data do ponto facultativo na capital e alguns municípios do interior. A informação com ela, Ingrid Rocha. O Governo do Estado decidiu transferir o feriado municipal de Santo Antônio do dia 13 de junho para o dia 17 de junho. Com isso, os servidores estaduais trabalham normalmente na próxima segunda-feira, dia 13, e folgam no dia 17, que será uma sexta-feira. A medida vale para alguns municípios de Mato Grosso do Sul. São eles Campo Grande, Bataiporã, Corumbá, Costa Rica, Jardim, Porto Murtinho e Terenos, onde a data é considerada feriado municipal. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. Vale destacar que aqui em Campo Grande, o dia 13 não será feriado. No ano passado, como uma medida para enfrentar a pandemia de Covid-19, a Prefeitura decidiu adiantar alguns feriados, entre eles o feriado de Santo Antônio, no dia 13. Além disso, o dia 26 de agosto, que é aniversário de Campo Grande, também não será feriado na cidade por causa desse adiantamento de feriados. Com isso, então, os servidores públicos municipais trabalham normalmente nesse dia 13 e também no dia 26 de agosto. No próximo ano, os feriados voltam à capital sumatogrossense.